E mal começou o ano de 2021 e já tem muita gente pensando nos feriados, então sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, a começar com os feriados nacionais e depois os pontos facultativos, lembrando que 2021 vai ter 9 feriados nacionais, 3 prolongados e 2 no sábado, vamos ver a lista aí. Feriados nacionais. Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, cai numa terça-feira, no dia 2 do mês 11, finados, cai numa terça-feira, no dia 15 do mês 11, proclamação da república, cai numa segunda-feira e no dia 25 do mês 12, natal, vai cair num sábado. Agora, os pontos facultativos, temos aqui o carnaval, dia 15 do mês 2, começa numa segunda-feira, lembrando que a gente não sabe se a gente vai ter realmente carnaval, devido aos problemas da área da saúde, porém a princípio é este calendário aqui, se vai ter alteração, aí já é outra história. Aí temos aqui também, né, 16 do mês 2, carnaval, 17 do mês 2, a quarta-feira de cinzas, né, aí dia 3 do mês 6, corpus Christi, cai numa quinta-feira, dia 28 do mês 10, dia do servidor público, cai numa quinta-feira, 24 do mês 12, véspera de natal, cai numa sexta-feira. Aí a gente tem observações aqui, né, quando tem um asterisco, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, né, a gente vê que é um ponto facultativo após as 14 horas. Já quando tem dois asterisco, como aqui no dia do servidor público, poderá ser comemorado em 1º de novembro, uma segunda-feira, então aqui pode mudar, né. E temos aqui também a véspera de natal, que fala que é ponto facultativo após as 14 horas. A notícia está disponível aqui no site da CNN Brasil, também está disponível em vários outros lugares, como por exemplo, aqui no site da Globo e tantos outros mais. Então é isso, pessoal, 2021 vai ter 9 feriais nacionais, 3 prolongados e 2 no sábado. Gostaria que você comentasse sobre tudo isso aí, deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber. Muito obrigado e feliz ano novo!